Música Neste Vez das Mulheres, a Gazeta procurou ouvir mulheres de diversas áreas de atuação aqui na região do Alto Tietê para falar sobre suas histórias. Assim como é o caso da separadora de materiais recicláveis de Suzano, Rosane e Paz, que com muita simplicidade falou, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sempre gostei de trabalhar assim, entendeu? Eu trabalhei em vários lugares, mas a minha função é aqui mesmo. Eu acho que é onde a gente gosta de trabalhar, é o fluir, né? Eu fico feliz de trabalhar aqui, mas faz pouco tempo que eu estou aqui, entendeu? Eu já trabalhei, já em 20 anos velho, mas a minha felicidade é aqui dentro. Eu fui criticada quando eu entrei aqui, né? Eu saí de um serviço, mas eu falei, não, é lá que eu vou ficar, entendeu? Mas eu fui criticada, mas aqui não tem como. Eu acho que criticada como assim. É criticada, assim, é que eu trabalhava num motel de arrumação. Então falaram, nossa, você saiu do motel para trabalhar no pé velho, entendeu? Mas é o que eu gosto, não tem como ninguém. Com mim pode falar muita coisa de mim, mas é o que eu gosto, entendeu? Então a gente aí é de mim mesmo, sempre foi de mim mesmo. Da minha família, na verdade, né? Porque meu irmão também, meu irmão muitos anos trabalha disso, entendeu? Então já é nossa vontade mesmo de ficar assim, de trabalhar assim. Porque eu saía, na verdade, eu saía, como eu queria ser empregada, então eu saía nas ruas para poder, né? Então aí foi essa vontade mesmo de entrar num lugar assim. Então de um momento de necessidade com essa pessoa, isso, trabalhar com isso. Aí deu vontade de ficar assim, de trabalhar com isso. Aí já até largou o emprego de... Não tem do que todo mundo que instituiu, falou, mas assim, não tem jeito. Mas minha mãe gosta, sabe? Minha mãe também gosta, ela ficou feliz que eu entrei aqui. Pra mim não tem como. Eu falo pra elas, não, não tem como. Quando eu gosto de uma coisa, é uma coisa, entendeu? Já é coisa minha. Então não tem como ninguém tirar isso de mim. E eu não tenho vergonha, eu saio daqui do jeito que eu tô, às vezes eu vou embora pra minha casa. E eu saio daqui do jeito que eu tô. Então é porque é um trabalho honesto. Com certeza, com certeza. Até meus filhos também, meu filho também, desde pequenininho, ele pegava latinha na rua pra poder juntar. E eu falo, ó mãe, vamos pegar uma latinha aqui pra ela juntar e vender. Entendeu? Meu filho também é assim. O pai dele também às vezes critica, mas eu prefiro isso do que, né? Isso daí não é vergonha. Eu prefiro isso do que roubar. Roubar, usar droga, roubar os outros. É isso que eu não quero. Entendeu? Então pra mim isso daí não é vergonha. Se um dia o meu filho chegar em mim e falar, ó mãe, vou pegar o velho na rua. Eu falo, vai, pode ir. E para finalizar, ela deixou um recado para todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher. É uma mensagem que eu digo pra todas as mulheres é sofredora, né? Batalhadora e sofredora, né? Porque algumas, como que eu posso dizer, criam o filho sozinha, né? Algumas já sofriam bastante. Algumas mães também que pegam o filho, ficam na rua, vão morar na rua com os filhos, né? Então eu acho que todas as mulheres merecem tudo. Né? Merecem tudo. Tchau. 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 Tchau.